Música Telespetadores, hoje em Arcebispo Metropolita Dili, Dom Virzílio Cardeal do Carmo da Silva, Há o anúncio para o público, quando o assunto é importante. A tua tendo com o assunto, né? Tu irmã e te acompanha a declaração russa e dom Virzílio, direito russa e salão arquiducesa Dili, lecidere. Apostolic Nunciature in Timor-Leste, 20 de Abril de 2023, Número 223-23P. Reverendo Padre, Tenho a elevada honra e alegria de informar que, Sua Santidade e o Papa Francisco, Em consequência do falecimento do saudoso Dom Virzílio do Nascimento, E depois de aprofundar a pesquisa e a ponderada reflexão, Ouve por bem nomear Vossa Reverência, Reverendo Padre Leandro Maria Alves. Novo Bispo Diocesano de Balcal, Sua Santidade e Papa Francisco agradece desde já a disponibilidade de Vossa Reverência de servir a Diocese de Balcal como seu pastor, com generosidade apostólica e zelo pastoral. A graça de Deus não lhe faltará neste Divino Ministério com a assistência do Espírito Santo e em comunhão com toda a Santa Igreja Católica, assegurando-lhe a minha fraterna oração e a colaboração desta Nunciatura Apostólica para o seu serviço episcopal em Balcal, cumprimento e felicito fraternamente em Cristo Bom Pastor, encarregado de negócios estrangeiros, Monsenhor Marco Esprezi. Agora pela Bacalina Ambatora. A graça de Deus que uma pergunta é um nome, e agora pela Bacalina Amtatora, e isso é um nome, a gravidade certa para você. Obrigado, falar. P�e? P�e, o que você vê? Digo, a última pergunta é? Digo, a última pergunta é. Nós vimos que você deixou uma pergunta é? Já que eu lhe. Obrigado. Agora anúncio de outono. Amo, Macnei. Né, Doni. Não sei. Pronto, a próxima pergunta. Pronto, a próxima pergunta. Pergunta, é? Pergunta, é? Ok, foi... Vai jornalista tirar a cara com sucare que bate rumo a Bahia. Padre Leandro. E tá foi vivo, né? Não. Mas vai tomar tudo, claro. Qual é o nosso processo? Quando o ano do Senhor, o novo bispo será ordenado e tomar a posse? Três meses. Tudo isso depende do Padre... O Bispo novo irá coordenar com a Diocese de Balcal, os clérigos, para determinar a data, o mês e tudo isso. Tudo depende do novo bispo com a Diocese de Balcal. E aí O nome é o Nacional de institute do Val Societal. Ok. A micro, né? O que você tem? A micro, né? Eu não sei, né? Eu não sei, né? A micro, né, muita coisa. Agora usem, né? A micro, micro, né? Primeiro, eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus porque, mas a Deus, não quer agradecer a Deus. Amém. 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 a primeira preferência, segunda preferência e terceira e o segundo, aí o pessoal que ainda não quer dizer só para falar disso, então o pessoal quer dizer que a gente não quer dizer que eles já apresentam os papas e o papas aprovam agora para o pessoal para o público se o papas aprovam na semana, não é? uma acredita ao saírem. Mas nem o processo para a reengança. Senhor Cardeal, já há muito tempo que em Timor se fala de eventualmente se abrirem novas diversas. Falava-se da Porta Alegre, falava em Marcosi, o próprio Cardeal já falou nisso. Há um plano em que isso possa ocorrer em breve se o número de diversas aumentadas? Neste momento não temos ainda um plano concreto. Sonho sim. Desde já, desde o tempo do João Alberto Ricardo, já sonhava com a anunciatura daquela tempo, sonhava para acrescentar mais dioceses nesse país. Mas nesse tempo, estamos a fazer uma sondar possibilidades, mas não tem ainda decisão para quantos dioceses e quando e como ainda não. não. do irmão segunda, sexta, e também o Bispo eleito a Muleado, acompanha eu não estou com o Dom Norberto, o Dom Rao, o Amuto com o Padre Alípio, o Bispo Eleito Mós, eu não sei barralo, visita a Delimina e a Roma. Eu não sei barralo, dia sexta-feira, e terça-feira, dia 2, dia 5, eu não sei barralo, nós vamos ser informado pelo departamento de Júnior Anibá, no dia 6, nós vamos ser encontro, audiência e da bispo, a'monto com o bispo designado, o administradores de Cezarin e daédita do Compaal, ser encontro especial e da Ró, a Mopá. E danya, o time 연in a falar mais, a um, se eu vouaze-me a falar, a música. A Sarěna e o ministro de Cezarin, a toocira, que se bairamente. Eu lembro que não é assim, dependendo da Bahia, do César do Baucal, a muito cor, a gente falou, a gente falou, a gente falou, a gente falou, a Bahia, a Macatral, a consagração, a Amunia, e não é mais, tomada de posse. A Amunia, tomada de posse, sem dúvida, se é algo, é bom cá. E a gente falou, a consagração, a Amunia, saímos lá, tomada de posse. Mas, e te ajudava a ter, pela Fulaida, pela rua, pra ir, pela imagem, dia 12 de maio, a Amunia, pela Vale Maio, na May, a gente falou, a gente falou que é impossível. e hoje, hoje, agosto, a possibilidade, a gente falou que é impossível. Agora, prioridade, suba. Prioridade de primeiro, não é, o que é a primeira? É o que é a primeira? Preira de primeiro. O que, não é, a primeira? O que é a primeira? O que é a primeira? O que é a primeira? Continua para o Mb. K. Mactoban e o Brasilio, que é a plana do Brantene. Obrigado.